MÚSICA Pessoal, bom dia! Bom dia! Segunda tentativa, bom dia! Bom dia! Eu estava pensando aqui, gente, olhando para esse auditório cheio, pessoas tão importantes aqui, dedicando seu tempo, num sábado de manhã de um dia tão lindo, num lugar tão especial, eu acho que dá para mudar o mundo mesmo. Parabéns! Parabéns! Parabéns para vocês! Parabéns por vocês estarem aqui, isso inspira, cada um de vocês é um multiplicador, cada um de vocês é um formador de opinião, então é uma honra mesmo estar na companhia dessas duas pessoas tão bacanas e na presença de vocês. Nós temos três pontas representadas nessa mesa. Eu sou o cara da escola, o meu papel como professor, como gestor de empresas de educação, é trazer o tema da droga de educação para dentro da escola. Nós vamos falar bastante sobre isso. A gente estava combinando aqui, em homenagem ao Casa Grande, a gente estava combinando o jogo aqui na nossa sala de reunião, e nós combinamos que o Sebastião joga na ponta de evitar que as crianças entrem no mundo das drogas. E o Casa Grande é uma referência para todas as pessoas que querem sair desse mundo. Eu queria fazer um comentário com vocês, pessoal, de que há 10 minutos, 20 minutos atrás, o Casa Grande estava dando uma reportagem para a Globo Local, aqui, ela é chamada TV Vanguarda, e a repórter perguntou se ele se sentiu um exemplo. Ele falou, olha, eu não me sinto um exemplo. Talvez eu mesmo não tenha tanto orgulho de coisas que eu fiz na vida, então eu não me sinto um exemplo. Eu me sinto uma referência para as pessoas que enfrentam as dificuldades que eu enfrentei. Agora, naquela hora, Casa Grande, eu fiquei com a vontade de te dizer que você é um exemplo, um exemplo de humildade. É muito difícil... É muito difícil as pessoas assumirem os seus defeitos. E a maneira como você fez, certamente para a sua família, no mundo privado, mas como você fez publicamente no final da Copa do Mundo, para todo mundo que te assistia, é um exemplo, sim, um exemplo de humildade. Eu acho que serve para todos nós aqui lembrarmos que tudo aquilo que a gente pode, que a gente quer e pode mudar na própria vida, a gente pode fazer. Então, parabéns pelo exemplo que você é. Eu vou fazer um comentário sobre o mundo da escola e começo o ping-pong de perguntas com vocês. Ok? Gente, eu participo de uma organização chamada Todos pela Educação. É uma organização que é para o mundo da educação o que o Free Mind é para o mundo da prevenção e do tratamento à droga adição. É uma organização apartidária. A gente teve a oportunidade de conversar sobre educação com todos os candidatos a presidente da República. Há 15 dias nós terminamos a última conversa, conversamos com todos, tá? Bolsonaro, Marina, Ciro, Alckmin, todos. Todos os candidatos mostrando para eles como a nossa educação brasileira é uma educação que precisa de mais, de melhorar, né? Um tema que, curiosamente, era de desconhecimento de todos os candidatos é que nós não temos no currículo brasileiro, nós não temos um programa oficial de falar com as nossas crianças e jovens sobre a droga e as suas consequências. Não existe. Então, uma das mensagens que eu queria trazer para vocês, eu sei que tem muitas pessoas aqui que também representam o mundo da educação, é que nós não podemos, nesse país, ter uma discussão tão cínica com a sociedade como não trazer o tema das drogas para dentro da escola de maneira regular. em que falar sobre isso e falar sobre as suas consequências seja o absolutamente natural, né? E me preocupo um pouco mais compartilhar com vocês, ouvir isso de todos os candidatos, que nós vamos, dentro de poucas semanas, acho que dois, fim de semana, né? Esse fim de semana e mais um, nós vamos para a primeira eleição do Brasil, a primeira eleição da história do Brasil, em que educação não é um dos três temas principais dos eleitores. Todos os candidatos foram unânimes em dizer que hoje no Brasil, segurança, saúde e desemprego são os únicos temas que os eleitores, de fato, estão preocupados. E eu fico me perguntando, e queria compartilhar com vocês essa dúvida, se a falta de educação de qualidade não é a causa raiz de um país que tem muito desemprego, muita insegurança e problemas sérios de saúde, né? Então, esse comentário, ele é um comentário absolutamente apartidário, de que todos nós aqui possamos dar as mãos para que a gente lute também por uma escola melhor. A escola melhor é o melhor seguro para os nossos jovens, nossas crianças e os nossos jovens, para eles não entrarem nesse mundo, ok? Bom, nós vamos começar o nosso bate-papo. Eu vou começar com o Sebastião Dias, uma figura incrível do Rio de Janeiro, de uma comunidade chamada Chacrinha. Ele vai poder contar um pouco da própria história, contar um pouco do que faz. O Brasil é capaz de produzir coisas inacreditáveis, né? Quem diria que nós teríamos atletas de badminton com padrão internacional? Acho que a maioria de nós, a pessoa, nem sabe o que é badminton. Por isso, até há um vídeo, não sei se você já está no ponto aí. O vídeo do badminton está no ponto? Podemos passar? Podemos, Sebastião, colocar o vídeo? Só para a gente aprender o que esse homem faz. Eu estava trazendo para a comunidade um esporte agrimístico. Porque isso aqui é o país do futebol, badminton, badminton. Eu cresci e cresci aqui na comunidade da Chacrinha. Eu fiquei arrepiado e fiquei muito feliz, sendo o primeiro brasileiro da história do badminton. Eu estava me jogando os amigos. Um campeão do esporte que mora e treina dentro da favela. As crianças dentro da comunidade, elas ficam estipando a mão e dizem, me ajudem. O tráfico de droga pega a mão dessa criança e capacita a partir dos 7, 8 anos de idade. Aqui eu me distraio, treino. Na rua não. Na rua você corre perigo, se atropelado, numa bala perdida. Aqui não. Aqui você só foca numa coisa, treinar e se divertir. Nessa música, para substituir, tornar mais lúdico, eu cheguei ao samba. E você trabalha coordenação, você trabalha ritmo, você trabalha foco. Os americanos, eles pulam corda para jogar boxe. Porque além de trabalhar membros inferiores, o samba é muito mais rico do que isso. Você trabalha ginga, você se torna o movimento mais leve e coordenado. Não de formar campeões de esporte, mas de campeão na vida. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Eu gostei desse bom dia, sinal que todo mundo tomou café. Bom, meu bom dia foi fraco, mas é um prazer enorme estar aqui. Cansado de dirigir. Do Rio até aqui é só para estar com vocês. E agradeço ao Paulo pelo convite, à família FIMIND, porque o que eles estão dando para nós, vocês, é uma grande oportunidade. Oportunidade do conhecimento, oportunidade de trazer aqui pessoas que realmente possam dar uma direção. Clarear um pouco o caminho da gente. Foi o que aconteceu comigo, dentro desse esporte, dentro da minha vida, que começou quando a minha mãe era empregada doméstica de uma pessoa influente em Espírito Santo. E essa pessoa tinha uma casa na Tijuca, no Rio de Janeiro, trouxe a minha mãe. Se desentenderam, minha mãe era um bom emprego na casa de um ministro. O ministro, ele tinha uma mansão na frente, uma casa duplexa atrás. Minha mãe, vou criar meu filho aqui comigo. E ela me trouxe para o Espírito Santo e o ministro falou à família que eu não podia ficar lá. Minha mãe, eu não tenho mais onde colocá-la. Ah, eu vou te ajudar. E ele me internou na FUNABEM, onde eu vivi dos 7 aos 18 anos de idade. Eu só pude passar as férias com a minha mãe aos 12 anos. Porque a família morreu, minha mãe alugou a casa em Caxias. E para ela pagar o aluguel da casa, ela trabalhava no lixão de Jardim Gramacho. Matando coisa para vender, coisa para comer. Eu lembro que chegava aquele caminhão do supermercado, que tinha aquelas caixas de madeira. E eu ficava procurando lá o resto do peixe, que só vinha a cabeça do peixe. Falei, olha, cadê o resto do peixe? Eu mexia lá nas espinhas, mas não achava. Então, desmetávamos comida corubu. E eu estou aqui hoje para contar essa história e dizer o quanto foi importante esse ministro na minha vida. Ele me ensinou uma coisa muito importante, que é o que eu não devo fazer com as pessoas. E nesse momento, foi tão ruim o que aconteceu comigo, aquela de conviver, mas eu acho que tem tudo um propósito. Naquele momento que eu estava dentro daquela casa com 1.200 alunos, eu vivenciei tudo isso. De ver os meus colegas indo com o tráfico, morrendo, indo roubar, morrendo. Eu vivenciei tudo aquilo. E nós, aos 16 anos, eu tive o outro lado da moeda. Encontrei uma pessoa simples, simples. Que ela chegou a se abaixar. Você tem que aproveitar melhor as oportunidades. Você tem que fazer ir por aqui, por aqui, por aqui. E eu aproveitei, segui esses conselhos. Ele foi um pai para mim na dele. Ele não me deu dinheiro. Ele não tinha um nome, ele não tinha cargo de ministro. Ele era um instrutor de lanternagem. E essa pessoa me mostrou o outro lado da moeda. Eu passei para o quadro funcional da instituição. Passei a guardar dinheiro para um dia poder tentar fazer o que o mestre Isaia me fez. Chamar um grupo de pessoas, poder comentar sobre a vida, mostrar, direcionar, para que ele possa também conseguir reverter o seu quadro social. Então, esse mestre, eu tenho um carinho enorme. Ele me ensinou o que eu devo fazer com as pessoas. Aproximar as pessoas. Ajudar as pessoas. Às vezes, as pessoas não estão no caminho porque querem estar. É porque a vida o colocou nessa direção. E se a gente tem um pouquinho de conhecimento, se a gente levantar a cabeça, a gente vai deixar de olhar para o próprio umbigo e vai pensar que existem pessoas que você pode simplesmente direcionar, mostrar a culpa, cuidar do contorno, com o obstáculo. Então, é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui. E eu acho que tem muitas coisas interessantes para passar para vocês. Muito obrigado. Sebastião, eu queria que você compartilhasse com todo mundo aqui uma coisa muito chocante que você me disse ali na nossa preparação, mas ao mesmo tempo que é o espírito do que você faz. O Sebastião me disse que nenhuma empresa é mais eficiente em recrutar a mão de obra e capacitar a mão de obra do que o tráfico. Você podia explicar um pouco isso para a gente? Claro que sim. Olha só. O tráfico de droga, ele tem que ser estudado. Ele é muito eficiente. Eu admiro muito o tráfico. Ele faz a sociedade se passar por idiotas, analfabetos. O tráfico de droga, ele consegue capacitar o meu filho a partir dos sete anos de idade. E a sociedade só consegue enxergar, o Estado só consegue enxergar o meu filho a partir dos 15, 16 anos, quando ele está portando uma arma. Olha, é bandido. Olha, é marginal. Olha, é monstro. Olha, e nesse momento, é que eu fico me perguntando, quem são os bandidos? O tráfico conseguiu enxergar o meu filho, capacitar o meu filho, sem perceber que estava capacitando. Pelo simples fato, as crianças estão passando para a escola, e aí um garoto passa olhando naquele cara com arma na cintura. Aí no dia seguinte ele passa olhando de novo, e o cara fala, qual é a menor? E ele é legal, ele falou comigo. E aí aquele que andava junto com ele, que dava uns cascudos, tomava merenda na escola, passa a não tomar mais a merenda dele, nem dar cascudos, porque ele é amigo do cara. E aí, pô, é uma boa ser do tráfico. Aí, menor, compra um açaí ali para mim. Ele vai lá comprar um açaí. Quando volta, toma aí para você, compra outro açaí para você. Aí daqui a pouco, dono do povo, pô, estou precisando de um cara para levar uma parada do outro lado. E aí, o garoto, pô, tem um garoto aqui, o garoto está passando para a escola. E aí, você não vai para a escola hoje, tira os livros, tudo, bota lá, maconha, cocaína, leva lá que tem um cara te esperando. Quando ele retorna, 50 reais. Aí, no dia seguinte, por que você não veio na escola? A turma dele. Pô, eu fui levar um negócio lá que o cara me pediu, pô, ganhei 50 reais, é o marketing. E nesse momento que essas pessoas vivenciam tudo aquilo, aprendem a dar tiro em polícia, se defender das áreas que são invadidas por outros, outros traficantes, que ele, milícia, ele passa por todo esse processo. O que tem que se esperar desse cara? Esse cara tem que ser mau. Não existe vagabundo bom. Vagabundo bom é vagabundo morto. Quando ele assassina o meu filho, de 20 anos de idade, eu vou ficar, meu Deus, meu filho tinha um futuro, é jogador olímpico. Poxa! Essa é a profissão dele. Ele foi preparado para aquilo. O tráfico alimentou. O tráfico direcionou ele. Enquanto a sociedade ficava de fora, desatento com o que estava acontecendo lá dentro. Muito desatento. E a imprensa, quando acontece do meu filho ser assassinado, poxa, matar um jogador olímpico, aí os amigos dele botam aquela foto do meu filho, olha, o mundo todo, porque foi matéria para mim, o que está mostrando por CNBC, CNEI na França, olha o mundo todo, olha o que aconteceu. E aí, o cara que matou fica lá dentro da favela falando assim, aquele otário foi eu que matei. Porque é desse jeito que eles são respeitados pelos amigos e pelos inimigos. Eu matei aquele cara, poxa, esse cara matou o fulano, vai me matar também. É desse jeito que eles são respeitados. Então, há uma inversão de valores. Dentro da comunidade, não são todos, existem pessoas boas. e o melhor que tem a fazer é copiar o modelo do tráfico, que é o que eu faço. Eu copio o modelo do tráfico. Eu chego às crianças nessa fase, 5, 6 anos de idade. Hoje, as nossas crianças sonham em viajar. Nós temos 27 títulos pan-americanos, 38 sul-americanos, 3 títulos europeus, e os dois que foram para as Olimpíadas, e os dois que foram para as Olimpíadas, e os dois que foram para as Olimpíadas. Vocês, eu estava comentando, que tinha um garoto ali que ele foi assassinado, bicampeão pan-americano, ou bicampeão brasileiro. Ele tinha uma viagem com o pan-americano no ano passado, e não pôde ir por falta de recurso. E ele acabou se animando, estava andando com um coleguinha, o tráfico capturou ele, e acabou com ele. Então, eu fico difícil de entender, como às vezes as pessoas que podem fazer alguma coisa, que é o que estamos fazendo nesse momento, de alertar, de mostrar que realmente lá dentro, essa oportunidade, existem pessoas boas. A gente tem que cultivar essas pessoas. Essas crianças que hoje, a gente está cuidando delas, que são 200 crianças, imagina nas outras comunidades que não tem. O único projeto social que tem dentro dessa comunidade, é o nosso, é Mirados. Na comunidade em frente, que está em conflito, não tem nada. Na outra, no Labarão, o tempo todo, a gente tem tiroteio, mas as crianças só têm o tráfico. Só o tráfico, só o tráfico, que faz a capacitação, que mostra o caminho. O Estado não está presente. Não existe projeto social, dentro das comunidades. E o esporte, você lida com regras o tempo todo, ele é importantíssimo nesse momento. Ele atrai, ele produz os resultados, que é o resultado que o tráfico produz o tempo todo. As meninas mais bonitinhas da favela, o dinheiro, a roda, os melhores celulares, aquele que rouba de vocês, que as pessoas viciadas vão lá, troca por droga. E aí eles estão lá com aqueles celulares de última geração, o pequenininho que não entende, pô, eu vou querer ser do tráfico. Isso é legal. Isso é legal. Então ele cresce acreditando nisso. Enquanto na realidade, não é legal. Eu entendo, vocês entendem, mas ele não entende. E se ele for trilhando aquele caminho, uma hora não tem mais volta. Então eu queria deixar isso registrado. E é assim que eu penso, e é assim que o nosso projeto de trabalho, fazendo o que está fazendo, incluir, ajudar. Pessoal, na última revista do Freemind, que está aqui no evento, tem uma reportagem muito bacana com o Walter, Walter Casagrande Jr., com o Walter Casagrande Jr., contando um episódio muito bacana que acho que nós todos vimos, que foi o depoimento dele no final do Aipíada. O Casagrande aqui já terminou o aquecimento, eu vou passar a bola para ele agora. e eu vou passar a bola para ele no final do Aipíada. Tudo bem? e estava tudo furado pelo corpo, porque eu usava droga injetável, já tinha tido 4 orbe doses, já tinha ido para o hospital várias vezes, assim, a ponto de morrer. E o que me salvou, na realidade, foi esse acidente, que eu estava próximo, já morreu, porque eu não tinha mais força para nada. A próxima gota de droga, o meu corpo não ia suportar. Mas, enfim, eu não tinha consciência de nada disso, para mim estava tudo bom, porque quando você está dentro do olho do furadão da droga, você não percebe que você está mal, as outras pessoas percebem, mas quando você olha no espelho, você fala, pô, está tudo certo, está tudo correndo muito bem. Você acha que está tudo correndo muito bem, porque você se acostuma com aquele estilo de vida que você está levando. Eu não comia, eu não bebia água, só álcool, droga, e comprimidos e tudo mais, e para mim, estava tudo bem, eu estava na direção da morte. Enfim, fui internado pelos meus filhos, fiquei um ano internado, o tratamento é muito difícil, é muito longo, é muito sufocante, porque você tem que ter consciência daquilo que você é, que é dependência química, eu sou um dependente químico, mas você demora muito tempo para aceitar que aquilo é uma doença, porque você é um doente, não é fácil, você olhar no espelho e falar assim, pô, eu sou dependente químico, eu sou doente. Cara, doente do quê? Eu não tenho explicação na sociedade do que é dependência química, eu só fui saber o que era dependência química quando eu fui internado, porque eu era dependente químico, e falaram para mim, você é um dependente químico. Eu nunca ouvi falar em dependência química, não sei o que é isso, e aí você, você acha muito difícil aceitar aquilo, eu vou me tratar de uma coisa que eu nunca ouvi falar, eu vou me tratar de uma coisa que estão falando para mim que eu sou, mas demora, depois você entra nessa, você começa a entender como eu entendi, começa a trabalhar um monte de coisas internas, como inversão de valores, ou dependente químico, inverte muitos valores, porque ele prefere roubar o dinheiro da mãe para comprar a droga, do que pegar a mãe e sair para ir comer uma pizza, ou para ir no cinema, ele inverte completamente os valores, a primeira, quando o cara está no meio, quando ele é um determinante químico já inútil há muito tempo, a mãe está em quinto, sexto lugar, a família está em quinto, sexto lugar, porque ele prefere usar droga do que ir para casa e ficar com a mãe ou com o pai, ele não vai mais em festas familiares, porque ele prefere se drogar, então essas inversões de valores ficam muito fortes, ficam muito fortes dentro da pessoa, e demora muito para ele começar a colocar esses valores em ordem, sabe, ele fala, pô, minha mãe, minha família, meus filhos, no caso, eles são mais importantes do que a droga, mas demora muito tempo para você conseguir inverter, os princípios também são diferentes, você não tem mais princípios, você começa a mentir, você começa a manipular, porque a droga é ilícita, você tem que mentir para usar, você não vai chegar para a sua mãe e dizer, mãe, me dá 10 reais porque eu vou comprar uma pedra de crack, você não vai falar isso, mãe, me dá 10 reais porque eu vou no cinema com os amigos e não é verdade, você está começando a mentir, você está começando uma história de mentira, e quando você mente a primeira vez, você vai mentir sempre, porque a mentira deu resultado, foi um resultado positivo, eu menti, minha mãe me deu dinheiro, ela não perguntou onde eu ia, eu fui lá, fumei crack, pronto, já arrumei um jeito de arrumar meu dinheiro para fumar crack, para cocaína, porque minha mentira funcionou, e aí, aí, aí que acontece, aí o garoto fala assim, pô, agora eu vou mentir sempre, porque com a mentira funciona, a verdade não dá para falar, porque se eu falar a verdade da minha mamãe, minha mãe não vai dar o dinheiro, então eu vou mentir, funciona, eu vou mentir para sempre, para tudo quanto é coisa, então a mentira fica muito forte, dentro da pessoa, e a outra coisa é a manipulação, você manipula tudo o que está ao seu redor, para você conseguir o que você quer, qual é o seu objetivo, é usar a droga, então você manipula tudo o que está ao seu redor, para que tudo funcione a seu valor, no caso de usar a droga, então tem que modificar muito, tem que modificar isso também, e eu fui trabalhando, fui me tratando, todos os eventos que eu fui, Copa do Mundo, eu ia para, muitos, eu ia em uso, eu usava ainda a droga, quando eu comecei, já depois dos 4, 5 anos de tratamento, eu comecei a oscilar, eu não estava mais usando droga constantemente, mas eu oscilava, sempre que eu fazia um grande evento, tipo uma Copa do Mundo, quando eu voltava eu recaia, não tinha como segurar, porque a diferença era muito grande, porque você estava numa Copa, você acaba de fazer, França e Inglaterra, aí você volta, você vai fazer Palmeiras e São Bento, Corinthians e Quintos de Bracicaba, o choque, o choque de realidade é muito forte, e você, recorre ao álcool, à droga, então tudo, ou dependente de quem recorre ao álcool, à droga, para qualquer coisa, então eu recaia sempre, que eu fazia um evento, o primeiro evento, que eu não recaí, foi a Olimpíada, do Rio de Janeiro, mas a Olimpíada foi aqui, então eu fiz a Olimpíada toda, mas eu tinha psicóloga do lado, eu ficava lá, qualquer coisa que apertava, eu ligava para o psicólogo, ela ia para o Rio, ela foi comigo, veio o encerramento, eu saia para jantar, eu não fazia parte das festas, porque a Olimpíada, eu fiquei em Copacabana, eu tinha uma festa em cada esquina, festa da Casa da Itália, festa da Casa da Holanda, festa da Casa da Suécia, era só festa, tudo era festa, e eu não saia do quarto hotel, para eu não me dar de frente, com uma festa, e aí eu ia ter que, decidir ali sozinho, entre uma festa, entre uma festa, eu achava que eu estava preparado, eu ficava trancado, mas não usando droga, na Olimpíada, aí chegou a Copa do Mundo da Rússia, que aí era lá na Rússia, bem distante, não ia ter psicóloga nenhuma, ninguém ia poder me ajudar lá, caso eu começasse a pensar, em fazer alguma coisa diferente, então por isso, que eu tive aquela série do Fantástico, que foi feita, em cima da minha história, em cima de um trabalho do clima de recuperação, e quando eu saí daqui, que eu estava no aeroporto, que a equipe do Fantástico, estava fazendo a última filmagem para a série, eu falei, mas eu estou indo para lá sogro, o meu objetivo nessa Copa do Mundo, é ficar sogro lá, e voltar sogro para a minha casa, esse é o meu grande objetivo, para mim, não me importa muito, quem vai ser campeão do mundo, importa que eu quero voltar campeão do mundo, e aí, e aí eu fui, o Brasil jogava antes, em Liverpool contra a Croácia, e depois em Viena, e eu fiquei 45 dias, 46 dias fora, em Liverpool, eu sou apaixonado por rock and roll, gosto do rock and roll desde garoto, é aquilo que eu ouço, o blues, rock and roll, sou muito apaixonado por molestões, por beats e tudo mais, e um sábado à noite, na véspera do jogo do Brasil, e Croácia, elas estavam andando para o Liverpool, de repente, tem um beco, uma grande festa nesse beco, as pessoas bebem um cervejo, um calor enorme e tal, eu fui indo, tem de cara, com o Caverno Clube, que é, com outros Beatles, tocaram pela primeira vez, e aí, aqueles Beatles tocando lá dentro, as pessoas, vamos entrar, vamos entrar, vamos entrar, porque era a porta daquilo lá, eu tive uma foto com a estátua do João Leal, minha cabeça começou, cara, você vai entrar, não vai entrar, você vai entrar, não vai entrar, o que que acontece, o que que pode acontecer você entrando, o que que pode acontecer você não entrando, eu fiquei num debate, na minha cabeça, assim, que é uma coisa que nós fomos treinados, nós fomos treinados na internação, que é uma RDP, resolução de problemas, você tem que resolver um problema rápido, a sua cabeça tem que ver prós e contras, prós e contras, muito rápido, para você decidir alguma coisa, é um trabalho, isso é um exercício, propriamente para você não recair, por exemplo, você senta de encontro, você está num restaurante, você vai no banheiro, o cara está cheirando de cocaína, e te oferece, naquele momento, a sua cabeça tem que passar, prós e contras, prós e contras, prós e contras, para você decidir o que você vai fazer, e eu estava na porta daquilo lá, que era o sonho da minha vida, não sei se eu vou contar lá, uma outra vez, eu estava ali na casa dos Beatles, e, cara, eu decidi não entrar, decidi não entrar, fui embora, peguei um táxi, mas não fui convicto embora, assim, meio treino, não por droga, não por álcool, porra, porque eu estava na porta da casa dos Beatles, né, cara, fui para o hotel, liguei para a minha psicóloga, comecei a conversar com ela, tal, tirei a roupa, pus um pijama, deitei, aí veio na minha cabeça, pô, vou me levantar, vou me trocar, vou lá ver os Beatles, pronto, vou lá na casa dos Beatles, acabou, aí tomei meus remédios, que eu tolho, e eu dormi, demorou depois, no outro dia eu acordei, demorou três dias, para eu me convencer, que eu tinha feito a coisa certa, porque eu ficava perguntando para os outros, meu, você acha que eu fiz o certo, de não ter entrado, claro, você fez o certo, parabéns, você acertou a beleza, aí eu encontrava outro, cara, você acha que eu devia ter entrado, lá no show dos Beatles, cara, não, aí depois de três dias, eu fiquei convicto, convicto, que eu tinha feito a coisa certa, que foi a rejeição, mais difícil, que eu tive que fazer na minha vida até agora, eu tive que rejeitar, uma possibilidade, de estar dentro de um bar, tocando Beatles, onde eles tocaram pela primeira vez, e sentir toda aquela atmosfera, né, real, né, do que foi, o começo dos Beatles, eu passei por aquilo lá, depois, na minha cabeça, assim, isso ia ser difícil, foi mais difícil do que eu imaginava, essa situação, depois eu achei que as coisas vão ser mais fáceis, elas foram muito mais fáceis do que eu imaginava, porque durante a Copa do Mundo, eu fui focado nos jogos da Copa, então, eu saía do hotel, pegava um avião, ia para outra cidade, ia para o hotel, ia ver um treino da seleção, coletiva do Tite, jogo do Brasil, voltava para Moscou, e fiquei nesse circuito, o tempo todo, 46 dias fazendo isso daí, beleza, quando chegou a final da Copa do Mundo, quando acabou a Copa, quando os apitou a final, eu vi a França, pegando o troféu e tal, aí eu lembrei do que eu tinha falado, eu falei, porra, eu falei, o meu objetivo era vir só para o cadáver, para permanecer só e voltar só, aí eu falei, puta, eu consegui, aí eu fiquei emocionado por causa disso, porque eu falei, porra, eu consegui, por isso que eu me emocionei bastante, porque, eu já tinha esquecido do que eu tinha falado, eu já tinha esquecido do que a minha proposta era aquela, eu só fui lembrar quando eu vi a França campeã, e aí eu lembrei, me emocionei bastante, falei o que eu tinha que falar, e nesse momento, eu senti que eu tinha fechado o ciclo do meu tratamento, que eu tinha pulado um outro patamar do meu tratamento, que eu tinha conseguido, pela primeira vez na minha vida, participar de um evento gigantesco, como é a Copa do Mundo, num país bem distante, muita euforia, muita festa, eu não participei de nada disso, eu voltei intacto na minha casa, revi meus filhos, deu tudo certo, continuei minhas terapias, minha vida não mudou, assim, mudou alguma coisa, eu fiquei muito mais feliz, eu fiquei muito mais confiante, e feliz mesmo, hoje, eu sou uma pessoa feliz, eu já estava feliz antes de ter a Copa, porque eu sou uma pessoa alegre, eu acordo sempre de bom humor, e super feliz, feliz, porque, de tudo que eu passei, eu consegui ter, me recuperar, e conseguir viver uma vida saudável, como eu vivo, profissionalmente, e tudo mais, e familiar, eu já sou feliz, mas depois da Copa do Mundo, ficou uma felicidade plena, sabe, eu acordo, e já tenho motivos para ser feliz, de uma, primeiro, um dos motivos, eu tenho vários, tenho filhos, tenho netos, tenho tudo, mas tem um motivo a mais, que foi, é sair para a Copa do Mundo, ter voltado sóbrio, e a minha soberidade, é a coisa mais importante da minha vida, eu falo, eu faço muito terapia, eu tenho a semana toda, com pessoas que estão no início do tratamento, e eu tenho o meu grupo, que já estamos, nós já estamos em um patamar, bem avançado no tratamento, e as vezes, eu vejo umas reclamações, assim, profissionais, ou de familiar e tal, e eu falo assim, cara, é o seguinte, preste atenção, você está sóbrio, isso já é a coisa mais, a grande conquista da sua vida, então, para mim, o meu objetivo principal mesmo, é estar sóbrio, se eu estiver sóbrio, com a soberidade, eu venho aqui falar com vocês, eu saio com meus filhos, para almoçar, para jantar, eu namoro, eu vou no cinema, eu vou no teatro, tudo isso, eu só consigo fazer, porque eu conheci a soberidade, e se eu não tivesse conhecido a soberidade, eu estava largado pela rua, usando droga de novo, e nada tinha mudado, então, a soberidade me proporcionou, uma vida saudável, e por isso que eu coloco ela em primeiro lugar, de importância na minha vida. Cazão, eu sou de uma geração, que te viu como um grande atleta, um atleta super vitorioso, embora palmeirense, muitas vezes, as suas vitórias, eram contra o meu tipo, aliás, vocês viram que os corintianos, não perdem o traquejo, não é pessoal, quando ele foi, dar um exemplo de um jogo ruim, depois de ter feito França e Inglaterra, ele falou de Palmeiras, e disse, não menta, mas está perdoado, tá bom. Cazão, lendo um pouquinho, daquilo que você deu de entrevista, na nossa revista, eu vi, que você falou, que talvez o momento, que mais te levou, as drogas, foi exatamente, o fim da carreira, como atleta, aquele prazer, aquela adrenalina, de ser, eu só posso imaginar, o que é você ser uma pessoa querida, por centenas de milhares de pessoas, dentro de um estádio, na rua, e tal, aquele prazer, te levou às drogas, que prazer te tira das drogas hoje, como que você compensa isso? isso é um problema interessante, a situação, a situação com o dependente químico, mais, existente dificuldade, na recuperação, é exatamente, nesse pico de prazer, que a droga dá, ou no pico de prazer, que várias coisas na vida dá, por exemplo, eu uso sempre o exemplo do Ronaldo Fenômeno, fazendo os gols, na final de uma Copa do Mundo, contra a Alemanha, o prazer que aquilo deve ter dado nele, não tem mais nada, nada acontece na vida, que te dá um prazer igual aquele, porque o prazer da vida é enorme, o prazer da vida, ele é tranquilo, ele não tem pico de prazer, a droga dá pico de prazer, uma situação como essa do Ronaldo, dá pico de prazer, e o que que é pico de prazer, o que que a droga dá, você usa cocaína, pum, joga você lá em cima, você fica super eufórico, super feliz, dá 20 minutos, você volta, o zero, e aí que entra a depressão, e aí que o cara começa a cheirar toda hora, porque ele quer sempre sentir o pico do prazer, sempre sentir o pico do prazer, e a vida não te oferece isso, a vida, por exemplo, você vai no cinema, vê um grande filme, você vê um filme, tá um saio feliz, mas não tem pico de prazer, é um prazer morno, você vai numa grande peça de teatro, um grande musical, você sai de lá tudo feliz, que você viu uma grande peça, um grande musical, mas o prazer que aquilo te deu é isso, é morno, então tudo é morno, mas porque a vida é essa, a vida é assim, depende de químico que acelera, eu dou muito exemplo, para pessoas que são mais velhas, vão entender, que tem um disco, os antigos discos vinil, ele tinha 33 votações, que é aquela que você ouve a música, e você tem 45 votações, aquela que você não ouve nada, já é correndo, o dependente químico, ele coloca a vida dele em 45 votações, então ela fica girando, girando, sem que, nada para entender, e depois ele fica habituado com aquilo, para voltar para 33 votações, quando ele volta para 36 votações, eu falo, pô, que graça tem isso, não estou ouvindo nada de prazer, nada legal, vida chata que é essa, então você fazer com que o cara, consiga sentir prazer, do que a vida te dá de verdade, é muito difícil, eu fiz um trabalho, dentro do meu tratamento, que era o seguinte, eu era obrigado, pelo meu psicólogo, eu saia com a psicóloga, que todo final de semana, eu tinha que ir no teatro, no cinema, em algum lugar, forçadamente, de sexta a domingo, foi um periodismo, eu saia sexta à noite, ia para o teatro, sábado, ia para o cinema, fui, 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 por vários meses, quando chegou um determinado momento, eu já queria ir, eu já estava querendo, já não estava fazendo mais parte do tratamento, eu fui adquirir, um novo prazer, eu fui me acostumar com o prazer que a vida dá, que é aquele morno, aquele morno, em relação ao final da carreira de jogador, o que mais acontece é assim, eu parei de jogar, e rapidamente eu virei comentarista, eu fui para a ESPN, eu parei em 94, em 96 eu estava na ESPN, em 97 eu estava na TV Globo, que eu estou até hoje, então, aquele negócio de você ser reconhecido, que é uma coisa que também, é muito difícil para quem para de jogar futebol, no domingo, todo mundo te entrevista, todo mundo quer tirar fotografia com você, você para naquele domingo de jogar, na segunda, tá bom, se não vai, da quarta, você não vai jogar mais, se não vai jogar mais no domingo, não vai ter entrevista, não vai ter mais nada, dá um choque de realidade no cara, que é difícil, mas no meu caso, foi o vazio mesmo, o vazio, parei de jogar, virei comentarista, e aí, ficou um vazio muito grande, um vazio muito grande, dentro da minha carreira de jogador de futebol, e um dos maiores serros, que eu cometi, que eu acho que a grande maioria das pessoas cometem, é sempre de tentar tapar um vazio, as pessoas têm muito dificuldade na cabeça, vou tapar esse vazio, que eu estou fazendo mal, o vazio não é para se tapar, é para você lidar com aquele vazio, você tem que procurar outras coisas, que te dê prazer, não ficar tentando, tapar aquele buraco, que você está te deixando deprimido, e tudo mais, aquele ali, você tem que lidar com aquilo, isso já aconteceu, aquilo não vai acontecer mais, então você tem que começar, a lidar com aquela falta, que para mim, foi jogar futebol, um clássico no Morumbi, uma Copa do Mundo, eu tive que lidar com aquilo, e eu não conseguia, eu não conseguia, porque aí eu comecei, aí mais forte, eu já usava, eu já usava droga antes, é que ali começou o fundo do poço, porque aí eu comecei a usar droga, para que eu não ficasse prestando atenção, que estava me faltando alguma coisa, eu andava deprimido, até melancólico, por causa da parada, de ser jogador de futebol, então eu comecei a ficar mal, comecei a ficar, me sentir custeado, me sentir deprimido, melancólico, eu acordava melancólico, todo dia, é muito difícil, para quem tem depressão, sabe como que funciona, e para quem já foi melancólico, em algum momento da vida, sabe como é ruim, eu me sentia melancólico, todo dia, eu acordava 9 horas da manhã, melancólico, e aí, a droga começou, a me congelar, a droga começa a congelar os sentimentos, então eu uso a droga, eu não sou melancólico, eu não sinto melancolia, eu não sinto depressão, depressão, também não gosto de ninguém, também não odeio ninguém, congelo os sentimentos, e por isso que eu me afundei mais nas drogas, porque aí ficou confortável para mim, usar drogas, porque eu não precisava sentir mais nada, e aí, foi por isso que eu fui caminhando até o fundo do bolso, e aí, é claro, vai acontecendo coisas da vida, que você, a saída mais rápida para você, é usar droga para não sentir aquilo, então, eu fui parar no fundo do bolso, exatamente, já usava droga antes, depois o vazio, que me deu, quando eu parei de jogar. Bom, é muito importante, eu confesso para você aqui, que eu fiquei com a garganta, travada, um pouco, ouvindo o teu depoimento, é, pensando no mundo da escola, e ouvindo, o que o Casagrande estava falando, sobre todo o período do tratamento dele, em especial, o episódio lá do Cavern Club, existe, pessoal, uma, uma, deficiência da nossa escola, escola básica inteira, e eu falo em nome, tanto da escola pública, quanto da escola privada, a gente, de fato, entope os nossos alunos, de equações matemáticas, a gente entope o nosso aluno, de uma série de informações, completamente, instrucionais, e a escola é incapaz, de ensinar uma coisa, que ele falou para a gente, chamada escolha consciente, que, que lição, mais poderosa, pode ter na vida, de um aluno, quando ele, sai da escola, e ele é capaz, de tomar, uma escolha consciente, e se ele quiser, tomar a escolha errada, que ele saiba, conscientemente, quais são as consequências, eu acho muito importante, que eu tenho na cabeça, que é, eu tenho, eu tenho, eu tenho alguns projetos, na cabeça, que vai muito no ponto, que você está falando, e muito no ponto, do que ele faz, que é o seguinte, se eu tivesse que fazer, um projeto, de prevenção, ao uso de drogas, no país, eu, eu, eu seria obrigado, pelo menos, uma vez por semana, um psicólogo, psiquiatra, que está, que é especializado, em dependência química, junto, com uma pessoa pública, que também, foi independente, mas conseguiu se recuperar, para contar, para contar a história, para as crianças, e esclarecer, as coisas para a criança, porque o que acontece, a primeira presença de droga, na vida de uma pessoa, pode acontecer, aos 14, 15 anos, eu não sei qual é a idade de hoje, mas na minha época, foi aos 14, 15 anos, você está em uma festa, e chega alguém, e fala assim, eu estou com um baseado de maconha, vamos fumar, naquele momento, já você, que tem que decidir, não tem ninguém, ao seu redor, você tem apenas 15 anos, e você não ouve falar uma maconha, aí você vai decidir, você vai assim, a vida sobra, eu sei, eu estou vivendo sobra até agora, agora, se eu fumar isso, como será que é? E aí, a curiosidade, faz com que, a criança, ou o adolescente, vá provar, aquilo, que foi oferecido para ele, e a dependência química, é muito isso, nem todo mundo, vira dependência química, nem todo mundo, tem essa, essa linha, de se transformar, no dependente químico, e aí, eu fico na cabeça, será que vale a pena, você usar a droga, para saber, se você é dependente químico, ou não, só que, o adolescente, não sabe, não sabe, porque ele tem que dizer, não as drogas, esse, esse projeto, esse, esse, esse modo, de tratar a droga, que o governo faz, que eu discordo, completamente, que é uma mãozinha, fazendo, diga não as drogas, o adolescente, quer saber, por que que eu tenho que dizer não, as drogas, eu vou dizer, eu vou dizer não, as drogas, por que que eu, porque eu não sei, ninguém me explica, por que que eu tenho que dizer não, só me falam que eu tenho que dizer não, só me falam que eu tenho que dizer não, o trabalho não é por aí, o trabalho é exatamente, ao contrário, é você dizer e esclarecer, por que que ele tem que dizer não, o não vem, o não vem por último, e quem tem que dar o não, é a pessoa, não é o governo, tem que falar para você dizer não, é o adolescente, que tem que dizer não, depois de um processo, de conhecimento, que ele vai ter, de esclarecimento, eu acho que tem, tem que ir nas escolas, explicar o que é dependência química, um profissional da saúde mental, explicar o que é dependência química, explicar quais são as reações, da droga na mente da pessoa, explicar o que é cocaína, explicar o que é crack, explicar o que é maconha, e aí nesse mesmo movimento, uma outra pessoa, que é dependente química, se recuperou, e contar a história dele, para mostrar para as crianças, como foi desastrosa, e aí quando aparecer, quando chegar, quando chegar esse momento, que alguém vai oferecer, um baseado de maconha, dentro de uma festa, o garoto vai dizer, porra, eu lembro, foi aquele cara, na sala de aula, me explicou tudo aquilo, puta vida dele, foi difícil pra caramba, e aquela psicóloga, me explicou, que se eu fumar isso daí, eu posso me transformar, em dependente química, ah, então eu vou dizer não, mas daí, quem vai dizer não? é, mas o não, vem do adolescente, não vem do governinho, imposição, imposição nunca funcionou, com criança e adolescente, você não pode impor, você tem que explicar, como é, uma sala de aula, você tem que educar, e a educação entra também, nessa parte de, de tratamento, de prevenção de uso de droga, você tem que educar, o adolescente, a saber, qual dos riscos, que ele vai correr, se ele experimentar droga, Sebastião, a gente falava ali na, na salinha antes, que, criar referências, para os jovens, das comunidades, é muito importante, você pode explicar um pouco mais, para a gente? bom, é, dentro da comunidade, é, você tem referência, o tempo todo, cordão de ouro, celulares, dinheiro, poder, autoridade, quando há uma briga de família, ao invés de eles buscarem a polícia, eles vão buscar o traficante, ó, para com isso, então, isso é referência, nós precisamos, de, resultado rápido, a escola, ela produz, os resultados, que são muito mais importantes, do que o esporte, mas, muito longe, a criança, ela não consegue enxergar aquilo, no esporte, você vai para uma competição, você tem primeiro, segundo, terceiro, poxa, eu tirei em terceiro, nessa competição, pô, eu tirei em sexto, vou treinar mais para isso, então, ela está focando, ela foca naquilo, e vai atingir o seu objetivo, então, produzir referências, com campeões, muitos vão seguir, aquele, aquele caminho, referências ruins, também, induz as pessoas, também, ah, o outro está fumando, eu vou fumar também, o outro está cheirando, eu vou tirar o outro, está roubando, está se dando bem, eu também, então, essa situação, de que, tudo o que nós fazemos, bem feito, e é mostrado, quem está começando, a sua carreira, vai seguir, isso, em todo o patamar, ah, eu quero fazer, engenharia, e na área tal, porque isso gera mais, tem mais possibilidade, de emprego, eu quero fazer isso, porque isso gera isso, tudo tem um porquê, da mesma forma, que ele falou, a criança, ela tem que dizer, não, mas por que, que ela tem que dizer, não, tem que ser explicada, para ela, lembra que eu falei, que eu perdi um garoto, que foi bicampeão brasileiro, esse garoto, era para estar, hoje, campeão pan-americano, porque quem perdia, para ele aqui no Brasil, foi campeão, pan-americano, no Canadá, então, esse garoto, não está mais entre a gente, esse garoto, ele já passou, por quê? Nós precisaríamos, de uma estrutura melhor, que é, psicólogo, dentro do nosso projeto, então, dentro de projetos sociais, a gente tem projetos aprovados, pela lei de incentivo, ao esporte, e você não consegue, às vezes, captar todos os recursos, para poder levar, para as crianças, dar essa oportunidade, então, o projeto, que eu criei, foi para criar, referência, referência, imediata, mas, junto com isso, nós temos, português, matemática, inglês, curso escolar, nós temos, nutrição, nós temos, é, é, passeios, atividades, que possa aprender, as crianças, para que ela não fique, ociosa, dentro da comunidade, então, as nossas crianças, hoje, elas que trazem, os seus colegas, porque o projeto, virou, referência, referência, dentro da comunidade, e essa referência, nós precisamos, para a nossa vida, se isso aconteceu, se eu, fiz isso, dentro da comunidade, foi porque, eu tive, referência, eu tive, uma coisa boa, o que aconteceu comigo, gente, aquele ginásio, que vocês viram ali, tudo, que eu, economizei, na vida, eu coloquei, dentro da favela, eu que fiz, a terra planar, de cavar no buraco, mais de 190 buracos, que eu cavei, tudo, tudo, para ver, essas crianças, e não existe, prazer, maior, lembra daquele, pico que ele falou, que a gente tem, que ter o tempo todo, eu tenho, isso, o tempo todo, a criança, chegar tímida, depois ela, poxa, ganhei, uma medalha, poxa, eu vou para o torneio, tal, tu vê o sorriso, a alegria, isso é o pagamento, é a moeda, a melhor moeda do mundo, a mais valorizada, que é a felicidade, você vê a felicidade, através das pessoas, pode ter pessoas, que tem iate, aviões, empresas, sou o mais rico do Brasil, do mundo, pô, mas eu duvido, que seja mais feliz, do que eu, eu não tenho dinheiro no banco, mas, aquelas crianças, quando você chega no projeto, que te dá um abraço, pô, não tem dinheiro que não vai nisso, quando você, é convidado, para um ambiente desse, poxa, tudo que eu fiz, valeu a pena, eu quero dizer um negócio, para vocês, eu fui convidado, pelo presidente da Confederação Brasileira, para ser técnico da Seleção Brasileira, principal, eu disse não, é assim que ele estava assumindo, depois, ele assumindo, no decorrer do papo, ele viu que eu não ia aceitar, ele me convocou, por escrito, para que eu pudesse ser técnico da Seleção Principal, e eu disse não, aí ele, mas por que? Eu falei, Ferraz, eu criei o projeto Mirados de Associação, para que as nossas crianças chegassem à Seleção, não que eu chegasse à Seleção, através deles, entendeu? Então, porque é a minha meta, eu nunca pensei em fazer isso, sonhando, olha, eu vou chegar à Seleção, um dia eu vou ser técnico da Seleção, não, não é meu sonho, meu sonho, é que as crianças sejam referência, se eu conseguir que uma dessas crianças, fizer uma faculdade, elas vão ser referência para um grupinho, olha, de 1.700 alunos, eu estou aqui fazendo a diferença, para um grupo, mais de 3.000 crianças, passaram pelo projeto, e a referência que eu estou assinando para eles, eles não me veem bebendo na rua, eles não me veem usando droga, encaminhando eles, não, sempre, proporcionando a eles, esse ambiente saudável, que é o da convivência sadia, a inclusão social, não é só ele sair da comunidade, para conhecer outros lugares, também para as pessoas saírem de outros lugares, e conhecer o seu local, a sua comunidade, então nós recebemos, Universidade dos Estados Unidos, Harvard, de Boston, várias universidades, cursos dos Estados Unidos, ministro de outros estados, vão lá visitar, isso é inclusão social, isso motiva todo o nosso trabalho, e tenho certeza que, às vezes, se vocês pensarem em um projeto social, poxa, mas eu não tenho dinheiro, para doar um projeto social, eu quero dizer para vocês, que a pessoa que transformou a minha vida, ela não me deu dinheiro, ela me deu uma palavra, ela me deu atenção, ela me deu carinho, muitas vezes, os filhos de vocês, estão desviados, às vezes, vocês estão tão focados no trabalho, que esquecem dele, de falar, como é que foi o seu dia, então, se vocês, sempre lembrar, dos filhos, não deixar, com que as lideranças de fora, porque você tem garotos, que são referência, essa garotada, pode fazer a cabeça do seu filho, eu estava visitando, eu estava no, 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 no hospital, é, quando eu cheguei no estacionamento, tinha um grupo, atrás do meu carro, estava eu e minha esposa, e, fumando maconha, 13, 14 anos, como é que ele conseguiu chegar lá, são as referências, às vezes, tem aquele que não quer fumar, mas para ele fazer, para ele fazer parte do grupo, ele não tem que ter medo, olha, vou contar uma coisa, dentro da droga, que aconteceu comigo, dentro da Funabem, tinha uma casa, que fica, em Engenho Novo, não, em Rachoeiro do Rio, aonde os alunos da Funabem, iam para lá, para fumar maconha, cheirar cocaína, e sempre me chamavam, pô, eu falei, não, não estou afim não, pô, tu é medroso, tu é cagão, tu é não sei o que, passava a mão na minha cara, pô, tu tem medo, tu é, eu falei, não, não estou afim, não estou afim, aí, aí um dia, eu resolvi, porque tinha uma menina, que ia lá para fumar, para cheirar, e eu estava querendo, o meu visto era ela, eu estava querendo ela, eu não estava nem interessado, e aí, por que o pessoal me chamava? Porque eu já estava trabalhando fora, e eu tinha dinheiro, eu tendo dinheiro, comprava, e eles queriam, usar o meu dinheiro, para poder cheirar, e eu falei, pô, tudo certo, então vou, cheguei lá, eu dei a maior parte do dinheiro, para enterar, e aí, eu apertei o baseado, que eu aprendi a fazer, o baseadão, e aí, seis, seis pessoas, não, tinha oito, que as meninas também, e aí, eu nunca tinha presenciado, os caras fumarem na realidade, então os caras, eu apertei, mas quem acendeu foi o outro, e foi passando, e eu ficava olhando, eles fazendo aquilo na minha frente, a fumaça saia, assim, eles puxavam aquela fumaça, entendeu, para não escapar nada, e ia rodando, chegou na minha vez, eu falei assim, eu vou na próxima, chegou na minha vez, não, vou na próxima, pô, se não acaba não, aí chegou na minha vez, vou na próxima, aí quando chegou, pô, tu não vai não, cara, vamos, pô, mata aí, porque já está acabando, aí eu falei assim, pô, daqui, aí dei para a menina, que eu estava afim de fumar, cheirar, e aí, passei para ela, ela matou, depois de tudo bem, eles foram me sacanhando, pegamos o trem até na Funabem, foram me sacanhando de lá, me dando pontapé, tapa nas costas, passando a mão na minha cara, você é um cagão, peidão, você é um vacilão, tu é otário, aí todo mundo ligadão, eu lá na careta, e aí, o que aconteceu hoje? Hoje eu posso contar isso para vocês, de todos, só eu que estou vivo, só eu que estou vivo, isso que ele falou, que tem que se contar a história, isso é fundamental, porque as pessoas, elas aprendem olhando, com resultados, se você vai escrever alguma coisa, que você supõe, você vai ter falha dentro desse projeto, igual o que está acontecendo, dentro do Rio de Janeiro, existe, áreas de conflitos, existe uma intervenção militar, intervenção militar, é a maior furada que está acontecendo, um milhão e duzentos mil, um bilhão e duzentos milhões de reais, que está sendo gasto nesse processo, e não vai funcionar, não vai funcionar, porque quem fez, não entende nada, não está lá dentro, não está lá dentro, não adianta, cercar o alemão, mais de quarenta pessoas mortas lá dentro, ou pegar os principais líderes, até um dos líderes da Praça Seca, que estava lá escondido, acabaram matando ele, isso não resolveu nada, e nem vai resolver, porque quando você tem uma árvore embaixo de um fio, vem o serviço lá, corta o galho, o que acontece com essa árvore? Continua crescendo os galhos, então o que você tem que fazer, é realmente tentar podar a raiz, aí ela vai morrer, aí é criar a referência, você cortando a raiz, como é que é cortando a raiz? Vários projetos importantes sociais, que existem pelo mundo, vamos apoiar para que as crianças possam ter o direito, de escolher, pô, eu quero ser do tráfico, eu quero ser vagabundo, pô, eu não quero, ah, eu quero fumar, eu não quero fumar, mas tem que mostrar para ela a importância de fumar, pô, fumar é, tu fica doidão, é muito bom, mas também tu vai morrer, também tu vai ser preso, daqui a pouco tu vai ter dinheiro para bancar, que dentro da comunidade, eles têm que roubar vocês, então nós sociedade, temos que ficar atento, e sempre pensar na referência, se você pensa em ajudar um projeto, não precisa ser o meu, basta você pegar um projeto perto da sua casa, com toda a sua experiência, sua capacidade, pô, perde um tempinho, de uma hora, meia hora, e lá uma vez por semana, poxa, abraça, conversa com uma pessoa daquela, que você pode fazer a diferença na vida dela, hoje eu não sei por onde anda o mestre Isaías, para me dizer para ele assim, muito obrigado, ele deve ter me visto aí, me ver pela televisão, mas eu tenho certeza, que ele de repente, ele não sabe a importância que ele fez na minha vida, com aquele papo, que ele teve comigo no final do dia, então fez uma diferença enorme, e hoje eu estou fazendo diferença, eles podem não valorizar isso agora, mas no futuro eles vão falar, pô, o Sebastião, ele conseguiu me desviar do caminho, nós temos pessoas que eram ligadas ao tráfico, que hoje são professores, hoje dão aula, nós temos cinco pessoas fazendo universidade, lá dentro, e outros já terminaram, isso é referência, é isso que nós precisamos, para todos nós. Obrigado. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti